É a hora de misma aqui no Feminíssima, hora da gente se sentir assim... Empoderada. Forte, né? Confiante. Não, e com isso aqui, com essa aradinha aqui, minha gente. Muita coisa linda chegando. Eu tô apaixonada, eu sempre gostei do cetim. E agora com essas peças que eu tô recebendo, tem coisas maravilhosas. Não, a Marta tem assim um olhar pra lingerie. Vou contar pra vocês. Quero mostrar pra vocês a versão que chegou. A gente já teve essa camisola nas cores verde e nude. Ainda tem a rosa com cinza. E agora chegou esse azul. Gente, isso aqui é a cor do verão, né? Olha que coisa mais linda. E olha aqui o short doll que também tem. Esse aqui não tinha, não é, Marta? Não tinha. Antes era só a camisola e chambre. O hobby, né? Agora tem o short doll. É uma graça. Que pode usar essa blusa na rua. O hobby longo. Eu tô recebendo em breve a camisola longa. Quem quiser o conjunto, já dá pra reservar. Já dá pra reservar, porque ela tá recebendo. Porque chegou, gente, assim, ó. Chegou, saiu. E a Missima trabalha por coleções. Então, assim, ó. Primeiro foi a camisola verde. A rosa, que tá acabando. Agora chegou a azul. Que tá um doce, não é? A linda. Marta, vou aproveitar, já que estamos falando em azul. E mostrar aqui, antes de mostrar o resto. O que é que tu acha? Ó, tem as lingeries. Às vezes a pessoa quer colocar só a lingerie com o hobby. Então, dá pra fazer combinações. Eu trouxe combinações. Esse cropped também fica lindo, porque anda super bem aqui nesse conjunto. Aquele outro. Essa outra coisa também fica linda. Lembrando que a nossa renda é uma renda anti-alérgica. É estilo e conforto. Porque é muito confortável. Então, várias opções. Posso tirar esse aqui? Pode. Morram com isso aqui. O que é isso aqui? Esse pijama de cetim. É uma coisa, né? Ele é lindo. Ele é lindo, lindo. É uma calça pantacour. Ele é uma calça mais curta. Pode ser usado na rua, com a moda do pijamismo. Pode colocar um cropped preto por baixo. Ele é beato com cropped preto. Exatamente. Então, show, Marta. Fica lindo. E olha o trabalho nas barras. Ele é muito lindo. O toque dele. É cetim de seda, né? Então, maravilhoso. E a Miss Malajorri está recebendo todo mês novidades. A semana que vem tem mais novidades chegando. Essa é a versão antiga do azul, né? Marta, eu acho que a gente não chegou. Mostra tudo, Marta. Eu te confundi aqui, né? Eu mexi na ordem das almas. Tem o bode, para quem gosta de usar um bode. Não, e olha esse top, que amor, ó. Com a calcinha. Sem bojo, mas tem com bojo também. Também. Então, a gente está sempre recebendo novidades. Participando dos eventos, exposições, malinha em casa. O negócio é a gente estar de olho na Miss Malajorri, para ver aonde que a Miss Malajorri está na semana. Toda semana tem algum evento, né? E se não der para ir, tu manda, não é, Marta? Chama a malinha que a gente leva até em casa. E lembrando, para não deixarem as compras de final de ano para a última hora. Com certeza, até porque sai muito presente bom daqui, né? Exatamente. E às vezes a numeração sai muito rápido. E às vezes a pessoa gosta, fica namorando, achando, vou deixar para comprar depois. Não tem. Como eu falei, as coleções são por tempo limitado. E o que é bacana, gente, é assim, ó. Que a Miss Malajorri tem um produto de super qualidade, não é? E muito lindo, muito sofisticado. E não tem atravessador, porque não tem uma loja montada, não é, Marta? Então, os valores são muito justos. Eu acho que é bom a gente falar por aqui, porque as pessoas olham um produto desse nível, imaginam que vão pagar o que pagam numa loja de shopping, não é? Mas, enfim, é produto de qualidade para quem gosta. Mulheres de bom gosto. Quem não gosta, né? Semana que vem tem mais e fiquem de olho, porque semana que vem vem novidades incríveis. Novidades.